E quem está comigo hoje aqui nos estúdios da TV Nativa é o Gesiel Lopes, ele é secretário de Cultura de Candiota e o Jackson Barreto. Boa tarde, Gesiel. Gostaria que tu contasse um pouquinho pra gente quantas pessoas já estão inscritas no 19º Canto Moleque. Bom, a gente está chegando à 19ª edição do Canto Moleque. Vamos estar realizando dia 23, 24 e 25 de novembro. E no último dia 30, terça-feira, acabou o prazo das inscrições, o qual a gente teve em torno de 100 inscrições, onde na segunda-feira está sendo feita a triagem lá em Porto Alegre e na terça-feira a gente vai estar passando o resultado de quem passou na triagem. Quais são os shows que estão previstos? No dia 23, a gente vai estar recebendo o Pedro Ernesto de Nardini e a sua banda. No sábado, 24, a gente tem o show-baile com o Tia Barbaridade, onde vai estar tocando o CD mais novo deles, que foi lançado pelo MPG 100% Gaúcho. E no domingo, o show com o Buenas e o Mispalho. E quem quiser adquirir os ingressos, como que devem proceder? Os ingressos, vai ser um brinquedo novo, onde a gente pode entregar na hora lá. Esses brinquedos já estão sendo recolhidos para o Natal, da criança que a gente faz todos os anos lá. Certo, muito obrigada. Vou conversar agora com o Jackson Barreto, ele já foi vencedor do festival em 1996 e agora faz parte do projeto Passo a Passo. Boa tarde, Jackson. Como é que funcionam essas atividades? Boa tarde. Para mim foi o orgulho em 1996, interpretar a música Melonga Baixo e Mal Tempo no festival Quanto Moleque. E é onde hoje eu resido em Candiota e a gente trabalha juntamente com a Prefeitura Municipal de Candiota, na Secretaria de Cultura, com o projeto Passo a Passo, onde faz um trabalho social com as crianças do Ceival, Vila Operária, Residencial, os assentamentos de Candiota, trabalhando com as crianças musicalidades na vida deles, para mais à frente poder participar no Canto Moleque, no festival Quanto a nossa cidade, onde a gente destaca esses grandes cantores que saíram do festival de Candiota ali. Certo, muito obrigada pela participação. As expectativas são boas então para o 19º Canto Moleque. Fique agora com a música Poncho Molhado. Nós voltamos amanhã, logo depois do Nativo Esportes. Tenha uma boa tarde. Até mais. Puxa um olhado, olhar na tropa e no horizonte. Vai o tropeiro devagar, estrada fora. A chuva enchar que está chovendo desde anteontem. Dói dentro da alma. Dói dentro da alma. Dói dentro da alma. Dói dentro da alma. Dói dentro da alma.